Olá, eu sou Luiz Henrique da Silveira Lacerda, sou pesquisador de pós-doutorado FAPESP na Unicamp e atuo junto ao Laboratório de Simulação de Materiais, liderado pelo professor Miguel São Miguel, sendo esse um grupo parceiro do CDMF. Toda a minha experiência como pesquisador se concentra na área da química teórica-computacional aplicada no estudo de materiais no estado sólido. Investigando então suas propriedades estruturais, transições de fase, heterojunção e heteroestruturas, estados excitados e também a morfologia desses materiais, englobando tanto materiais condutores quanto semicondutores quanto materiais multiferróidos. Por meio dessas abordagens computacionais, que em sua maioria foram baseadas na teoria do funcional de densidade, nós temos obtido bastante informações relevantes e importantes sobre propriedades avançadas desses materiais, como propriedades magnéticas, ferroelétricas, elásticas, eletrônicas, termoelétricas, ópticas, magneto-ópticas, fotocatalíticas e muitas outras. Atualmente, nosso projeto de pesquisa tem focado na contaminação das águas, que é um dos principais problemas ambientais que a sociedade tem enfrentado. Esse problema surge a partir do rápido progresso na urbanização, industrialização e grande aumento populacional que a nossa sociedade vive, que tem como decorrência a contaminação do ar, do sol e das águas. A contaminação das águas se dá principalmente por meio da contaminação por compostos orgânicos vindos da sedimentação industrial e outros compostos que são extensivamente presentes no cotidiano da humanidade, como fármacos, esteroides, hormônios, produtos de cuidado pessoal, como fragrâncias, agentes de filtro solar, repelentes de inseto, antissépticos, também surfactantes metabólicos e aditivos de gasolina também. Frente a isso, a melhor alternativa que tem se mostrado e se destacado nos últimos anos são processos de fotocatalisa heterogênea, utilizando materiais semicondutores como catalisador. Motivado por isso, meu projeto atual de pós-doutorado se concentra no estudo de propriedades fotocatalíticas e materiais semicondutores, visando sua aplicação em processos de degradação e fotodegradação para tratamento de influentes. Dentre os materiais que nós temos investigado, nós destacamos o molibidato de manganês, que é um semicondutor amplamente empregado já como supercapacitor e que tem atraído ainda mais atenção por parte da indústria e de pesquisadores, por ele apresentar um custo de obtenção muito baixo, uma alta estabilidade estrutural e também, e principalmente, por não ser nocivo ao meio ambiente. Esse material existe em três fases critalinas distintas e nós investigamos a fase mais estável dele, que é chamada de fase alfa, que apresenta um grupo monoclínico. Investigando então suas formas de bulking, superfície e também prevendo um vasto número de possíveis morfologias que esse sistema possa ser encontrado. Até aqui, os resultados têm evidenciado o grande potencial desse sistema, indicando que grande parte das morfologias que podem ser obtidas por esse material podem ser, e são, podem ser potenciais candidatos para o tratamento de influentes contaminados, compostos orgânicos ou quaisquer outros compostos, e também potencial candidatos para a obtenção de energia limpa a partir da quebra da molécula da água para a obtenção de hidrogênio. Além desse potencial fotocatalítico muito interessante, esses materiais apresentam grande potencial para o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, ópticos e também magnéticos. Legenda por Sônia Ruberti